Fala pessoal do canal, aqui é o Ronaldo de Cap, pra falar um pouquinho sobre os Games with Gold e a PS Plus de setembro. Os felizes membros dos Games with Gold vão ser contemplados com The Division 1. Caraca, velho. Eu acho que a grande maioria das pessoas humanas comprou o The Division 2 quando ele estava a R$ 9,90. O pessoal está jogando o The Division 2. Não que o The Division 1 seja ruim, é um bom game, eu gostei pra caramba desse game. Eu só não completei os 1000G dele porque bugou os famigerados coletáveis. Temos aí The Book of the Written Tales 2, jogo de nicho. Provavelmente ninguém vai jogar isso aí, só quem está atrás de Gamer's Core. The Blob 2, que é um bom game, um bom adventure. E Armored and Dangerous, que eu vi algumas pessoas elogiando, não joguei. O pessoal falou que é um excelente game do Xbox clássico. Eu nunca experimentei. Então, um mês assim que... Velho, pra quem é fã de Xbox, vamos ser sinceros. Todo mundo fica aguardando todo mês pelos Games with Gold. Eu esperava um pouco mais. Principalmente os games do Oni. Todo mês é isso. Então, eu acho que... Embora eu, pessoalmente, goste muito do The Blob 2, eu sempre recomendo ele quando entra em promoção. Esse Armored and Dangerous é um game do Xbox clássico que eu não tenho. Então, é bem-vindo pra mim. Eu não tenho esse game. Agora, o The Division 1, cara, eu acho que teria sido mais interessante terem dado o 2. É igual você dar o Destiny 1. Pra uma pessoa que, né... O Destiny 2 é o que está bombando, não é o 1. Então, eu acho que teria sido mais interessante terem dado o The Division 2, que é mais atualizado. Enfim, eu não conheço ninguém que ainda, de repente, teve vontade de jogar o The Division 1 e não tinha comprado ele ainda. Que constantemente ele vem entrando em promoção e vem aquela versão completa, a versão Gold, né? Também, talvez, se tivessem dado a versão Gold, pra mim, que já tenho o The Division 1, se eu baixasse a Gold, eu teria acesso às DLCs. Mas, enfim, deram o The Division 1 pelado. Então, é um bom game, mas eu acho que ele está bem atrasado aí, né? Acho que o 2 teria sido melhor. E a nossa contraparte, o principal adversário dos games do Gold, que é a PS Plus. Esse mês, eles deram Street Fighter V, que é aquele game que tem vários Season Pass e vários personagens extras. Provavelmente deram a versão standard do Street Fighter V. Eu vi algumas pessoas falando que é um game muito difícil, que é mais focado no eSport. Eu não joguei o Street Fighter V. Gostei muito do Street Fighter IV, mas o V eu não joguei ainda. Eu acho que, visualmente, ele é muito bonito. Mas, é um pecado, né? O game, como Street Fighter, sair só pro PlayStation, né? Pra mim, é uma franquia que tem que ser multiplataforma, cara. Então, eu acho que a Capcom acabou perdendo, né? Embora, o que dizem, é que a Sony investiu no Street Fighter V pra ele ser produzido. Eu acho que Mortal Kombat, Street Fighter, são games que tem que ser multiplataforma. Eu não consigo ver o Street Fighter só no PlayStation. Eu acho que foi uma bola fora da Capcom. E o popular PUBG Battlegrounds, que eu quase comprei pra jogar aí com a galera, agora estão dando. Engraçado que a Microsoft investiu no PUBG, né? Pra ele vir mais cedo pro Xbox. E até hoje ele é tosquíssimo no Xbox. Eu não joguei ainda ele no PlayStation pra ver se ele tá tão feio quanto no Xbox. É um game que tinha um potencial muito grande. Se eles tivessem trazido atualizações, de repente botar um modo co-op pra você matar um, sei lá, um zumbizinho. Seria, eu acho que o formato do PUBG, mas em co-op pra você lutar contra a máquina. Fazer um modo wave, estilo Gears of War. Eu acho que seria muito melhor do que o mata-mata em si. Eu não consigo jogar. Eu sou muito ruim no PUBG, cara. Embora eu tenha jogado bastante ele no Xbox. Eu gosto de jogar ele solo, né? Pra ter aquela coisa... É um game tenso, bem legal. E virou, né? Referência. Ele meio que copiou aquele jogo de zumbi lá. É o H, não sei das quantas, né? Mas foi o PUBG que conseguiu, como se diz, refinar essa fórmula do Battle Royale. Eu joguei e achei legal. Eu acho que ele podia ser bem melhor. Eu tenho uma certa dificuldade em games de terceira pessoa, né? Por isso que eu nunca joguei o multiplayer do Gears. Mas eu me diverti. Até me diverti. Uma pena que os troféus desse game são absurdamente zoados, cara. Então é um game que... Pra você platinar ele no Playstation. Tanto no Xbox também, né? As conquistas são tenebrosas, velho. Mas enfim. Eu acho que a Plus tá mais equilibrada. Embora o Street Fighter seja a versão capada, standard, básica. Mas eles ofereceram um game de luta, né? Até tinha vazado aí. O pessoal falou, ah, esse mês vai ser um game de luta e um Battle Royale. Eu até, porra, até zoei o cara que tava aí no chat. Peço desculpas aí. Ele falou, ah, vocês acreditam em qualquer coisa que sai na internet? E eu até, antes de ir no sério, eu falei, deve ser o Battlegrounds, né? Enfim, né? Eu achei que ia andar o Tekken. Mas deram o Street Fighter. Então, pelo menos o Battlegrounds eu acertei. Não é um game que me chama a atenção, mas eu acho que... Assim, é um game que abraça mais um público mais variado, né? Do multiplayer e tal. Eu tenho certeza que muita gente vai baixar. Algumas pessoas que ainda não jogaram o Battlegrounds vão baixar e vão experimentar o game. Embora eu acredito que poucas vão continuar, vão permanecer jogando. Mas é um game que teve o seu período de popularidade. Hoje em dia ele já não é aquela coisa, certo? Mas eu acho que vai dar uma alimentada na comunidade do Battlegrounds. Mas não é... É de longe, não é meu multiplayer predileto. Me divertir, eu acho que ele deveria ser um pouco mais equilibrado. É uma pena que hoje nos consoles o povo usa teclado e mouse. Isso desequilibra muito a jogatina e a competição para quem está jogando no console. Mas é um game bacana. No Street Fighter eu vou baixar, eu vou botar na minha biblioteca, mas eu não vou jogar. Então para mim, os dois lados estão fracos. Mas se eu fosse escolher um, eu acho que pelo PUBG, a Plus acaba saindo na frente pensando mais num todo. Num mercado global, é um game popular. Em compensação, o Xbox, embora eles tenham dado o The Division, mas é o The Division game datado. É como se você desse o PUBG, sendo que já existe o PUBG 2. É óbvio que todo mundo estaria jogando o PUBG 2 e não o PUBG 1. O The Division é um bom game. Eu espero que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de jogar ele curtam, joguem, se divirtam. Eu acredito que a grande maioria da fanbase desse game específico está jogando o 2. Eu achei o 2, de certa moda, inferior ao primeiro. Eu me diverti mais do primeiro, que é esse que estão dando aí. Esse do Written Tales, jogo de nicho. The Blob 2, mais para a molecada. É um excelente game para a criançada. E esse Army of Dangerous eu vou ter que jogar ele para ver. Não vou meter o pau no game. Se fosse um Lego, eu ia ficar puto. Mas Army of Dangerous. Vamos ver, né? Vou ter que jogar para ver se é bom ou se não é bom. Nunca joguei. Enfim, então... 4 games contra 2. Em questão de nome. Street Fighter é muito maior. PUBG, pela popularidade, também muito maior. Então eu acho que esse mês, na minha humilde opinião, a Plus ganhou mais uma vez. Esse ano, estamos entrando no mês 9, foi 8x1. Eu acho que o único mês que a gente pode dar vitória para os games of gold foi aquele mês que na Plus deram... O Farm Simulator e aquele Cities Skylines, que foi um mês catastrófico para quem é assinante Plus. Dois games de nicho, mais ou menos da mesma proposta. Eu acho que se eles tivessem dado o PUBG e o Farm Simulator, pelo menos o PUBG dá aquela disfarçada. Ou Cities Skylines e Street Fighter. Para dar uma equilibrada. Você não pode chegar e dar dois games de estratégia, de gerenciamento. Aí é zoado, né? Então eu acho que, embora a Plus dê menos games, e é uma vergonha isso, né? Que até o ano passado, se eu não me engano, eles ainda davam dois games de PS3 e dois games de Vita. Era bem melhor, né? Embora hoje eu tenho certeza que a maioria das pessoas está mais no PS4 do que no PS3 e tal. Mas para mim, que não teve PS3, eu estava ganhando games de PS3. Eu tenho uma biblioteca até bacana para jogar lá no PS3. E do Vita também, né? O meu amigo Tiago Murilo me deu de presente o Vita. Então eu estava ganhando uns games de Vita aí também, para desbloquear uns troféuzinhos. Então eu acho que teria sido mais interessante eles terem mantido pelo menos um game de Vita e um game de PS3 ali. Quando eles estavam dando seis games, estava muito bom, né? Um altíssimo custo-benefício. Então para quem não teve PS3, como eu, estava ótimo, né? Agora a Microsoft ainda está mantendo aqui. Vamos ver quando sair o PS5 e o Series X, se eles vão dar um game de Series X. Se eles vão dar um game de PS5. Acho bem difícil isso, né? Mas enfim, a Microsoft ainda tem uma carta na manga, que é os games do Xbox clássico. Então eles ainda podem adicionar um game do Xbox clássico ou dois games do Xbox clássico ali. Enfim. É inegável que o Game Pass afetou diretamente a qualidade dos Games with Gold. Só você comparar com o ano passado. Embora a Plus também no ano passado ganhou por um pouquinho dos Games with Gold. Sei lá. 7 a 5. Foi um negócio mais disputado. 7 a 5, tá certo? Dá 12? É isso, né? 7 a 5. Esse ano a Plus tá dando uma goleada, assim, absurda. Tamo entrando... Tá 8 a 1, cara. Em 2020. 8 a 1. E só porque um mês da Plus foi tenebroso. Então esse mês, na minha opinião, eu dou a vitória pra Plus. Infelizmente, o Game Pass, como eu tinha falado, e foi alvo de chacotas aí da comunidade Xbox, mas é inegável que o Game Pass afetou a qualidade dos Games with Gold. Ainda não matou os Games with Gold, mas tá muito próximo de matar, porque quando você vê essa seleção de games, é como se eles estivessem raspando o tacho, né? pegando aquelas sobras, assim, aquele fundo, aquele feijão queimado do fundo da panela, pega o feijão queimado, dá o feijão queimado pra eles. Então, eu não vejo ninguém interessado em um Written Tales 2. O The Blob, embora eu gosto muito desse game, acho muito legal, mas é um game que também não vejo muito... muito apelo, né? E o The Division 1 teria sido melhor dar o 2, né? Enfim, então, essa é a minha opinião, esse embate aí. Então, esse mês, setembro, eu dou a vitória pra Plus. Não pelo Street Fighter. Street Fighter, pra mim, é só o nome. Porque, provavelmente, eles estão dando a versão standard do game, né? Então, tá faltando muito conteúdo e tal, tá bem desatualizado. Mas pelo PUBG, pela diversão que vai gerar, eu acho que o pessoal vai se divertir muito mais no PUBG, principalmente quem não jogou ainda. Eu já... Eu tenho ele no... Eu comprei o PUBG no Xbox. Tava quase comprando ele no PlayStation pra fazer umas lives aí com a galera. Vou ter a oportunidade agora de jogar com o pessoal aí o PUBG. Embora eu seja uma lástima no PUBG, eu não sei jogar isso direito. Eu joguei pra caramba, mas não aprendo, cara. Não consigo jogar direito. De repente, fazer umas lives com a galera aí acho que vai ser mais divertido. Então, a Plus de setembro, na minha opinião, tá levando aí o prêmio de... Melhor do mês, né? E não fiquem esperando o Decapistola, que eu não vou ficar gravando o Decapistola. Não tô afim de gravar o Decapistola. Então, é... Fica... Elas por elas. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu! E aí... E aí...